Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, voltou a afirmar hoje que o governo federal está trabalhando para encontrar uma solução para a dívida dos estados que estão com as finanças em situação mais grave. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Paulo La Salve, que está lá no Palácio do Planalto. Oi, Paulo, boa tarde para você. Olá, Malu, boa tarde. Esta afirmação do ministro da Fazenda ocorreu nesta sexta-feira aqui em Brasília, depois que o Brasil aderiu ao Clube de Paris, que é formado por países industrializados que possuem empréstimos concedidos a países pobres e em desenvolvimento. Nesta semana, o presidente Michel Temer sancionou o projeto de lei que renegociou a dívida dos estados com a União, mas vetou a segunda parte do projeto, que previa um programa de recuperação fiscal. Este programa de recuperação fiscal beneficiaria os estados mais endividados, como, por exemplo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que teriam a possibilidade de suspender por até três anos o pagamento de parcelas da dívida com o governo federal. O veto ocorreu porque, na semana passada, quando o projeto de lei foi aprovado na Câmara, os parlamentares retiraram as contrapartidas dos estados. Vamos ouvir agora um trecho da entrevista do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Nós estamos examinando o que é possível fazer, primeiro, dentro da legislação vigente. Existem limitações muito sérias da própria lei da responsabilidade fiscal e das metas de resultado primário federal, que limitam fortemente a possibilidade da União simplesmente conceder alívio financeiro aos estados e isso levaria, obviamente, a um aumento do déficit público. O alívio da dívida como proposto não pode ser feito. Isso precisaria, de fato, da aprovação da lei complementar, no caso, simplesmente, por exemplo, de suspender os arrestos dos ativos e etc. E, de novo, o projeto de reestruturação da dívida já foi aprovado. Então, o projeto de reestruturação para os estados em alto dividamento está no plano de recuperação fiscal, que não foi aprovado. Então, não há caminho jurídico, no momento, que possa permitir alinhamento do pagamento de dívida dos estados em crise, independente da questão econômica, que não resolve a situação fiscal. Henrique Meirelles também afirmou que o governo federal vai continuar tomando medidas, no decorrer de 2017, para controlar a inflação e reduzir a taxa básica de juros na economia. Neste ano, o Banco Central fez duas reduções e a Selic está encerrando 2016 em 13,75% ao ano. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também disse que a previsão do Ministério da Fazenda é que no quarto trimestre do ano que vem, em relação ao quarto trimestre deste ano, o crescimento da economia brasileira esteja na casa de 2%. Eu volto com você no estúdio, Malu. Paulo La Salve, ao vivo do Palácio do Planalto. Muito obrigada pelas suas informações. E termina amanhã o prazo para o contribuinte doar até 6% do imposto de renda para projetos de apoio e proteção à criança e ao adolescente. A contribuição vale apenas para pessoas físicas que preencherem a declaração do imposto de renda no modelo completo. As doações podem ser feitas para fundos municipais, estaduais, distrital e nacional. As entidades devem estar credenciadas nos conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente. O valor integral doado até amanhã poderá ser abatido da declaração de 2017. Aumentar a capacidade de atendimento das redes de urgência e emergência. Com essa meta, o Ministério da Saúde vai flexibilizar as regras para cobrir os custos dos profissionais das UPAs, as unidades de pronto atendimento. As UPAs funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana para resolver grande parte dos casos de urgências e emergências. Com as mudanças, os gestores vão poder escolher 8 diferentes tipos de composição das equipes, de acordo com a necessidade e orçamento disponível. O número mínimo de médicos para cada unidade de pronto atendimento, por exemplo, passa de 4 para 2, facilitando o pagamento desses profissionais por parte das prefeituras. E o prefeito pode alterar essa estrutura a qualquer momento. O prefeito vai escolher a opção, informar o Ministério e ao Governo do Estado. A decisão dele será aprovada na Comissão Bipartite Estados e Municípios, comunicada à União, e cada um dos entes participará com o custeio proporcional daquela estrutura que estiver funcionando. E, evidentemente, a fiscalização é permanente, mas também, a qualquer momento, o prefeito pode ampliar o atendimento, se ele achar necessário. Hoje, no Brasil, 520 UPAs estão em funcionamento, levando atendimento a 104 milhões de brasileiros. 165 estão prontas, mas não estão atendendo. E outras 275 UPAs ainda estão em obras. Com a medida, o governo espera incentivar a conclusão das obras e o início do atendimento nas UPAs ainda inacabadas, já que, segundo o Ministério da Saúde, muitos prefeitos deixavam de abri-las por não ter como iniciar a prestação de serviços para a população. O prefeito não concluía a obra para não incorrer no prazo de funcionamento dentro das regras anteriores, ele não tinha capacidade financeira para isso, e agora ele vai poder terminar a obra e colocar para funcionar dentro da capacidade financeira que o município tem de suportar a sua parte do financiamento da UPA, e a União dará o atendimento proporcional. Nossa expectativa com esta mudança é que, em poucos meses, 340 novas UPAs estejam em funcionamento, abertas para atendimento à população. E a gente volta às 5 horas na próxima edição. Acompanhe as notícias também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as notícias também pela NBR, a TV do Governo Federal.